Mas se eu não acredito no meu chamado, se eu não acredito no que Deus disse que iria fazer comigo, quem vai acreditar? Quem? Se não eu primeiramente, né? O apóstolo Paulo disse que ninguém deveria ter maior conceito de si daquele que deve ter. Qual é uma dica que você daria para uma mulher que tem esse desejo de exercer um ministério, que vai encarar esse tipo de problema que você encarou, está encarando e vai continuar encarando, porque a gente vive no mundo real, infelizmente, quer dizer, ou felizmente, mas a gente vive no mundo real, não é no mundo ideal. E a gente sabe, tem muitas mulheres que tem o desejo, tem a chama ardendo no coração, tem um chamado acima de tudo, e ela vai enfrentar esse tipo de dificuldade. O que você deixa de dica para essas mulheres? O primeiro que eu falaria é acredite primeiro você no seu chamado. Porque desde o momento que a gente acredita no nosso chamado, não tem ninguém que possa parar a gente. Não tem crise, situação, não tem nada que possa parar a gente. Eu acredito muito no meu chamado. E às vezes eu falo isso e se a pessoa está com um olhar esquisito, né? Ela vai entender de uma forma que não é a forma que eu estou querendo passar. Eu não estou querendo dizer, ah, eu sou a super pastora, eu sou a super cantora, a super ministro de louvor. Não. Mas se eu não acredito no meu chamado, se eu não acredito no que Deus disse que iria fazer comigo, quem vai acreditar? Quem? Se não eu primeiramente, né? O apóstolo Paulo disse que ninguém deveria ter maior conceito de sim daquele que deve ter. Então eu falo, não é maior, mas um conceito você deve ter. Sim. Então tenha seu conceito muito bem estruturado. E esse é um conselho que aplica para tudo. Tanto quando você quer assumir o ministério e dizer, realmente Deus me chamou. Obviamente você tem que ter a certeza que esse é o chamado, né? Porque eu já vi pessoas... Não, meu chamado é louvar. E pelo amor de Deus, né? Louvem em intimidade. Adorem ali no seu quarto com porta fechada. Mas diante da gente não, pelo amor de Deus. É no chuveiro. É, pelo amor de Deus, né? Mas se você sabe, que sabe, como a gente gosta, vai lá. Que Deus te chamou. Se arde no teu coração, acredita nisso. Luta por isso. Corre atrás disso. Ore por isso. E vá, que Deus vai estar junto. E vá, que Deus vai estar junto.